Música Tá ficando difícil manter uma tradição do sumatogrossense, o hábito de tomar o famoso tereré. O preço do quilo da erva mate disparou no mercado. Quem gosta garante, mesmo com o preço alto, vai continuar consumindo principalmente para se refrescar do calor. Água gelada na guampa e de mão em mão, o tereré ajuda a refrescar o calor das últimas semanas. A bebida é marca registrada de Mato Grosso do Sul, patrimônio e material do estado. Mas manter este hábito está custando caro. Os aficionados pelo tereré já perceberam, o preço da erva mate está nas alturas. Nesta loja, no bairro Santa Emília, o quilo é vendido em média por 12 reais. No começo do ano, custava R$ 6,50. Foram oito reajustes em 2013, um aumento total de 80%. A dona da loja conta que tem tido dificuldade para encontrar fornecedores da erva. Meu marido procurou parcerias, que ele que compra. A gente cuida das lojas, ele compra. Então ele procurou parceria no Paraná, no Paraguai. Então ele procura as ervateiras, as pessoas que possam fornecer para a gente. Cláudia não teve saída. Repassou o aumento para o consumidor, que acaba pagando por um desequilíbrio de mercado que surge lá no campo, nas lavouras de erva mate. Os preços pagos aos produtores têm desestimulado a atividade. Basicamente, você vendo em 2012, com preço muito baixo da erva em todos os estados produtores do Brasil, no sul do Brasil, e aqui também no Mato Grosso do Sul, chegou a se pagar R$ 5,00 pela rouba, 15 kg de erva ao produtor. Isso levou a um desestímulo. Ele trocou as ervais que ele tinha por outras culturas. Nesse momento, nós temos o mercado demandando, a oferta é pequena e o preço praticamente mais que dobrou nesse período. Essa variação, segundo o analista, é comum em setores pouco organizados e que não podem compensar eventuais perdas com a exportação. O impacto nas vendas da erva só não foi maior porque o tereré faz parte da cultura de Mato Grosso do Sul, do campo grandense, e quem gosta não abre mão do hábito. Elisandra, percebeu que o preço da erva está mais caro? Sim, percebi que está bem caro mesmo, mas mesmo o preço aumentando, não dá para deixar de tomar, por causa do calor de campo grande e porque também já é um vício. Por enquanto, não há previsão de queda no preço, mas a tendência é de que o mercado volte a se ajustar. O que vai acontecer nos estados do sul, porque a maior parte são pequenos produtores, estimulados pelo preço atual de receber R$ 17,00 até R$ 20,00 pela rouba, ele vai plantar mais, se vai plantar mais, vai cuidar melhor o ervao dele, tudo isso vai refletir no aumento de produção, para o próximo ano possivelmente haja uma oferta maior e o mercado, se não subir, pelo menos estabilize. Até lá, o jeito é continuar apostando na fidelidade da clientela. A procura é grande, pelo menos aqui no bairro aqui é grande, mas eles veem que subiu, mas eles não deixam de comprar não.